Quer ficar mais afiado? Então se inscreva no canal e não esqueça de deixar o like no vídeo. Naquele dia, se o senhor lembrar bem, o ministro Pazuello estava com Covid. Ele estava com Covid e houve esse anúncio. E depois aquele tumulto que foi sabido para a imprensa do autorizo, não desautorizo, isso foi, eu não estava nesse momento lá, mas houve isso, fato. Exato. E o senhor fez uma interlocução para remediar esse problema. Não, são dois momentos. Essa conversa que eu relatei aqui, anterior a isso, é que culmina no dia 20 de outubro, essa pacificação e o anúncio da compra. Então são dois momentos. Depois... Exatamente, são dois momentos, mas veja, dia 20 de outubro é quando tem, de fato, o anúncio da compra. Exatamente. Dia seguinte é quando o senhor presidente da República diz o seguinte, já mandei, já mandei suspender, eu que mando não vai ser comprado. No dia seguinte o presidente da República visita o senhor ministro Eduardo Pazuello, que é no dia 22 de outubro, e é a célebre frase, um manda, outro obedece. O momento que o senador Renan, o relator, está colocando que o senhor foi atuar como interlocutor... É anterior a isso, é anterior a isso, é anterior a isso, já tinha antes esse... Então o seu papel não foi... Não, até ali deu, tanto que nesse dia estava tudo pacificado. É isso, eu acho que é aí que o senador Renan está chegando. Eu entendi. Estava tudo pacificado. Até ali estava pacificado. Até que o presidente da República suspendeu tudo. Perfeito. Acho que é... É, até ali estava pacificado. Da vacina. Vamos todo mundo trabalhar em busca da vacina. Vamos se unir nesse momento, as pessoas estão morrendo nesse país. Vamos trabalhar todo mundo para buscar a vacina onde tiver. Esse foi um apelo que eu fiz aquele dia. E aquele apelo eu dizia para todos. Mas é um apelo dirigido a quem? Quem é que não queria comprar vacina? Aquele momento... Quem era que estava insistindo que as vacinas não tinham eficácia? Não, estou perguntando. Eu estou dizendo ali. Quem era? E que exatamente a vacina do Butantan não tinha eficácia? Ainda diz. Ainda diz. Ontem mesmo ele disse que vai ser o último a se vacinar e não vai tomar a vacina de São Paulo. Quem é que... Essa questão eu não posso responder. Senhor Ayrton, veja, o senhor realmente falou naquela oportunidade e falou aqui mesmo nesse depoimento algumas vezes que a questão da vacina foi politizada. Vamos ao ministro. A pauta. Eu disse isso, repito. Vamos falar de pandemia. Eu estou apenas dizendo que vossa senhoria naquele momento não era servidor público. Consequentemente, não estou dizendo que vossa senhoria me ofereceu nada. Não estou dizendo que vossa senhoria fez qualquer... Muito pelo contrário. Estou agradecendo vossa senhoria por ter depois me dado um retorno em relação aos respiradores. Mas naquele momento, vossa senhoria não era um servidor público. Então, o mínimo que vossa senhoria poderia era ter se apresentado. Olha, estou aqui. Pode ser que eu serei nomeada em breve. Eu vou fazer a gentileza de acompanhá-la. Já vou me atualizando. Eu simplesmente, depois que soube, me senti enganada. Mas a gentileza de vossa excelência acabou superando todo tipo de mágoa. Eu creio que, inintencionalmente, praticaram uma usurpação de função pública, que é prevista no artigo 328 do nosso Código Penal. O senhor Uísa passou lá mais de um mês no Ministério da Saúde, sem ter cargo, sem ter nada, fazendo reunião, tomando decisão, apresentando propostas, fazendo planejamento de coisas estapafúrdias, que daquele cidadão não pode sair nada muito diferente. Relataram que vossa senhoria era uma espécie de ministro de fato, pois agilizava as demandas dos entes subnacionais. Que outras atribuições o general Pazuello terceirizou a vossa senhoria? Nunca houve um processo de terceirização de competência. Não foi esse o termo. Quando eu fui assessor especial, efetivamente assessor especial, eu trabalhava na interlocução com, muitas vezes, com parlamentares, com prefeitos, com secretários de saúde, que criou essa relação. Existe o fórum dos secretários, o Conselho Nacional, o Conais, os secretários de saúde. Eu fiz parte como secretário estadual. Então, tinha ali uma relação de diálogo permanente. Então, foi nessa interlocução da ponta, da base do município, da base da saúde do Estado, com o Ministério. E o que era? O facilitador. O facilitador dessas ações. Lembrando aí, senhor ministro, senhor senador, relator, que nós vivíamos o pior momento da pandemia emergencial no país. O Nordeste, naquele momento, de junho, vivia uma situação dramática, com falta de respiradores no país. E por que a insistência de Pazuello em nomeá-lo nesse momento mais grave da pandemia, já que vossa senhoria não tinha especialidade nenhuma na matéria? Que ajuda efetiva, vossa senhora, teria a dar como assessor especial de um general-ministro da Saúde, ainda interino naquela oportunidade, no momento mais dramático da pandemia? E por que ele insistiu tanto com a sua nomeação? Senhor senador... Que teve muitas dificuldades junto ao Palácio do Planalto. Senhor senador... São as informações que nós trazemos aqui. Senhor senador, para o senhor entender, eu acho que eu falei aqui um pouquinho da minha experiência política. Eu tenho formação jurídica, eu tenho MBA de gestão também, senhor senador. Passei por diversos cargos públicos de gestão de empresas estaduais públicas. Trabalhei aqui no Congresso Nacional como deputado, fui presidente de uma Assembleia Legislativa, fui subrelator do Orçamento da União. Então, essa interlocução minha com os senhores parlamentares do país, eu não me sinto diminuído, não, senador. Eu me sinto que estava preparado para a função, que era essa a minha função. Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri